Sejam bem-vindos ao canal Bia Loba Este vídeo foi autorizado para ser dublado pelo criador ou criadora ou editoria do canal Bia Loba Ai ai, o natal é uma época do ano onde a família está reunida e a cidade fica tão bonita E a melhor parte do natal é poder tomar um chocolate quente e... Ai, eu vou pegar vocês, suas pestes! Bom, continuando, uma época maravilhosa para maratonar uns videozinhos de natal, vocês não acham? Então senta no sofá, chama o papai e a mamãe, o irmão e até o cachorro que o vídeo vai começar! Especial Semana do Natal, vídeos todos os dias! Por que você parou? Papai, tem um homem estranho parado ali! Hã? Eu amo vocês! Não! Você! Mamãe, papai, você não pode dormir aqui na estrada e você me prometeu que compraria um ursinho de pelúcia no natal! Mãe, pai, por que há sangue em vocês? Mamãe, papai! Não, 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 não! Por que? Por que? Por que no natal? Eu odeio o natal! Eu odeio isso! Dez anos depois... No natal... O que você vai me dar no natal, papai? Segredo, mas você vai amar! Sim, vamos comprar um presente para a mamãe! Seu nome será Bob! Que nome bonito! Sim, adorei! Esse é o lugar onde meus pais morreram! Eu odeio o natal! Queria que meus pais ainda estivessem aqui! Todo mundo está se divertindo no natal com seus familiares e amigos! Abrindo presentes! Dançando e cantando ao redor de árvores de natal! Ai... Dez anos atrás... E eu ainda sinto a sua falta! E eu ainda... Odeio o natal! Pane escuro! Quero ir para casa! E eu fiz isso! Eu esqueci de colocar os band-aids! No dia seguinte... Oi! Quer ser minha amiga? Eu prefiro ficar sozinha! Por que você está triste? Só me deixa em paz! Ah, tá bem então! Eu vou seguir ela! Sério? Conheci ela há quanto tempo, garoto? Eu me pergunto por que ela está tão triste? Hã? Por que você está me seguindo? Eu estava me perguntando por que você parecia tão triste! É natal em breve! Isso não é da sua conta! Agora me deixa em paz! Mas eu quero ser seu amigo! Não! Ah... Por que? Então... Qual o seu nome? Você está indo para onde? Quantos anos você tem? Gosto de chocolate? Por que você está tão triste? Tem algum animal de estimação? Onde estão seus pais? O que foi? Você está chorando? Você está bem? Eu disse algo de errado? Você realmente quer saber? Meus pais se foram! Está feliz agora? Por favor, me deixe em paz! Ei, não chora! Desculpa ter tocado nesse assunto! Está melhor agora? Uhum! Sem problemas! Amigos? Sim, amigas! Quer ir para a minha casa? Ah... Claro! Na casa dele! Nossa! Que lugar bonito! Ah, valeu! Esse aqui é o meu quarto! Legal! Eu nunca estive tão feliz desde... Quais se foram! Você quer comer alguma coisa? Claro! Tem propósito? Meu nome é Raquel! Ah, o meu é Daniel! Eu vou para casa agora! Ah, beleza! Vou te levar para casa! Obrigada! Obrigada! Tchau! Tchau! Hum, então quer dizer que você faz parte dos não inscritos que assistem esse canal? Aperte no botão inscreva-se para não perder nenhuma novidade no canal! E não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo! E se você for um fã do canal Bia Loba e quiser ter acesso a recursos exclusivos como participar de dublagens do canal Bia Loba, se torne membro do canal! Para se tornar um membro do canal, basta você apertar no botão Seja Membro que está do lado do botão Inscreva-se! Isso ajudaria muito o canal a ficar ativo! Eu conto com a sua ajuda! E não se esqueça de deixar o seu joinha e divulgar para os seus amigos este vídeo! Um bom vídeo a vocês! Bye! No dia seguinte... Raquel! Oi! Você veio me ver, né? Não, seu idiota! Eu vim pela comida! O supermercado está longe da sua casa! Tchau! Até mais tarde! Até! Mais tarde! Oi, Raquel! O que você está fazendo? Nada! Quer dar um passeio? Tá bom! Tá bom! Olha, tem alguma coisa ali! É um desafio de canta! Vamos participar! Eu ia dizer isso! No dia do desafio... Eu me saí muito bem! Então, eu queria dizer algo a você! Claro, pode dizer! Eu... Eu amo você! Eu... Também amo você! É sério? Sim, você é meu amigo! Eu amo você! 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 Tchau, tchau.